A mais ou a mais? Estamos de volta, agora para a última parte da nossa live de hoje. Para quem está chegando agora, a live de hoje teve três partes. Teram três partes, essa é a terceira. Nós conversamos com a Nicole, que ela foi a rainha do primeiro concurso interior junino. Agora, nessa segunda parte, nós falamos com a Williana, ela que foi em segundo lugar na UNED, esteve entre as melhores rainhas. E agora nós vamos falar com a Bruna Moraes, ela que é a rainha da Flor do Caruá, lá do Caruaru, e ela foi primeiro lugar no concurso de rainhas da Fecoajupe e primeiro lugar no concurso de rainhas da UNED. Então, assim, para nós do interior junino, é motivo de muito orgulho nós termos rainhas tão bem conceituadas e todas de Pernambuco. Primeiro e segundo lugar da UNED são rainhas de Pernambuco, uma de Timbaúba, outra de Caruaru. E agora nós vamos falar com a Bruna, Bruna Moraes. Só espera ela entrar aqui conosco. E lembrando, né, quem quiser participar, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. A casa é sua, a live é sua, a live é nossa. Então participe, interaja. Eu tenho certeza que a Bruna vai adorar. Vocês viram como era a Williana, super espontânea, a Bruna também dando seu show e ela chegou aqui. Vamos falar com ela. Olá, Bruna Moraes. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que ficou esperando também. Belíssima, como sempre. E Bruna, hoje a nossa conversa é um bate-papo para saber como estão, como é que está o seu preparativo nessa quarentena aí, né, que tivemos que dar aí uma pausa para o ciclo junino. Saber o que é que a Bruna Moraes tem feito, o processo criativo para o espetáculo enquanto rainha e compartilhar com o pessoal que nos acompanha, com seus fãs, né, e os fãs do Projeto Interior Junino, como foi a experiência desses dois concursos, né, que você esteve presente, tanto da Fé com a Jupe, como da UNED e o Nacional, né, que você participou. Então, assim, eu queria saber um pouco mais de quem é a Bruna Moraes, né, fora e dentro e fora do ciclo junino, porque nós sabemos que a Bruna, ela tem uma companhia de dança, né, ela tem um instituto de dança, então, eu queria que você compartilhasse conosco um pouquinho de quem é a Bruna. Bom, vamos lá. Sobre a quarentena, né, esse processo que pegou todo mundo de surpresa, eu tenho, né, a sorte de dividir o meu momento junino com o meu namorado, porque ele é meu par, e a gente meio que brinca em casa, mata a saudade dos ensaios em casa. Então, assim, se eu estivesse sozinha, eu acho que eu ia sofrer mais um pouquinho. Então, a gente coloca música, vai dançar, vai criar coreografia, vai... Enfim, eu sempre posto aqui no... Isso é bem gostoso. E sobre uma coisinha que eu queria falar, que eu estava assistindo a live, cara, o Eliana é a pessoa mais louca do mundo junino que eu poderia, eu e vocês poderiam conhecer, tá? Assim que eu cheguei lá, não tinha pessoa melhor pra me recepcionar, né? Pra dizer, ô mulher, vamos arrasar, porque eu estava muito nervosa. Ela me deixou super calma. Eu fui conhecer ela. E depois, quando a gente voltou, a gente ficou na rodoviária juntos. Então, foi maravilhoso conhecer ela. E sobre o Pernambucano agora, né? Porque foi muitas perguntas, eu fiquei... Então, deixa eu refazer. Na questão, vamos falar agora sobre a questão da FECOAJUP. Né? Você está... Primeiro lugar da FECOAJUP, um concurso bem disputado, né? E, assim, uma rainha do interior e com toda a competência do mundo levando o primeiro lugar. Bom, foi algo, assim, bem pego de surpresa, né? Como eu disse ontem, assim que a gente chegou lá, a quadrilha toda em si, a gente sentiu aquele calor. Na hora que a gente entrou, a gente sentiu aquele impacto, assim, tipo... Cara, agora a gente está brigando. Sabe briga de cachorro grande, né? A gente está com gente grande aqui. A gente veio do interior. A primeira do interior, a vir brigar com essa galera aqui. Aí eu já fiquei nervosa, né? Já amareleza. Vamos lá. Aí, eu vou ser bem sincera pra você. Não é que eu não estava acreditando em mim, mas eu sabia o potencial das outras candidatas. Então, eu não fui pra lá esperando alguma premiação. Eu fui pra lá, mas pra me realizar. Então, na hora do redor das rainhas, eu estava até distraída. Eu não estava prestando atenção. Na hora do resultado do... Pra o Pernambucano. E na hora que falou meu nome, eu só vi um monte de gente batendo em mim, assim, e me abraçando, e me empurrando, me sacudindo. Vai, menina, pegar! Eu estava muito desmotelada. Estava com roupa nada a ver, que eu tinha tirado meu figurino. e fui lá receber. Fiquei muito bestia, porque muita gente me abraçou e disse, menina, acorda! Foi lindo! Parabéns! E foi maravilhoso! Bom, eu tenho certeza que sim. Nós podemos acompanhar um pouco e eu tive o prazer de conhecer a Bruna no lançamento do tema da Flor do Caruá. Um belíssimo tema, por sinal. A gente conversou bem rápido, porque fica meio complicado parar pra dar muita atenção num dia de... Eu estive presente lá no lançamento e eu vi que a rainha realmente chegou, chegando lá, belíssima, com toda a assessoria necessária. Então, como é que tu geralmente faz o teu processo de criação, pra o espetáculo? Travou a pergunta. Não, eu queria saber, Bruna, como é o teu processo de criação, né, pra o espetáculo? Você já está, eu acho que é o terceiro ano na Flor do Caruá. Isso, mas só um como rainha. Tem como rainha, né? Isso. Mas como... Pode falar. Não, é só isso mesmo. É saber realmente como é que a Bruna se produz, né? Como é que ela tem... Que faz o processo dela pra brilhar nos arreais. Bom, é... Para... Você está perguntando pra construção do personagem ou pra produção de roupa e maquiagem? Tudo. Conte-me tudo. Tá certo. Independente sendo rainha ou não, nos meus cargos, sempre... Os dois cargos que eu tive, porque eu só danço há dois anos, né? Eu tive dois personagens. O primeiro foi uma fada e o segundo foi a Mãe Natureza, que é o que todo mundo conhece. E... Como eu sempre vim fazendo nos meus espetáculos de balé e tudo mais e outros tipos de dança, eu sempre estudei bastante o meu personagem e tentei trazer características dele pra mim. Então, a minha fada no ano de 2018, ela era uma fada criança. Então, a minha voz eu modifiquei no teatro, eu deixei uma voz mais infantil. as minhas atitudes na hora do teatro, na hora de dançar, foi bem... foi bem infantil. E... natureza... foi uma pesquisa maior, né? Porque eu já tava com o majestade. Então, eu trouxe pra Mãe Natureza vários animais. Eu trouxe pra Mãe Natureza os elementos, né? A leveza da água, do ar, né? Então, eu tentei trazer tudo isso numa coreografia só. É, e realmente representou a Mãe Natureza com maestria. Muito obrigada. E na maquiagem também, né? O meu figurino ficou muito, assim, nítido que eu estava representando algo referente à floresta, né? Porque quando a gente imagina a rainha, a gente imagina algo muito brilho, muito glamour, muita riqueza, né? E eu não podia explorar esse lado. Eu tinha que explorar mais o lado folhas, né? Então, meu figurino, falando nisso, muito obrigado. Um cheiro pra Jair, que foi quem fez o meu figurino do... A parte alegórica do meu figurino, o meu arranjo, que eu consegui ser alguém com a majestade, né? Utilizando coisas simples. E mesmo assim, meu figurino, ele foi muito magnífico. Eu achei ele muito lindo e muito caricato. Tinha borboletas, passarinhos, enfim, várias coisas relacionadas. E ele realmente foi feito um dia antes da estreia. Então, foi algo assim, foi loucura. Aí passamos a madrugada inteira lá e ele me surpreendeu com aquele presente que ele me deu. Então, foi isso. E a maquiagem também. Foi, como vocês vêm nas fotos, uma maquiagem artística. Verdade. Nos conta um pouquinho, Bruna, como foi o processo lá no Nacional. Você passou mal, não foi? Durante todo o processo lá. Nos conta um pouquinho como foi essa experiência. Primeiramente, eu queria falar sobre a minha ida para o Nacional. Que a gente fez até uma vaquinha, porque o Estado de Pernambuco ainda não tinha ido participar do Nacional. Por quê? Eu vou explicar aproveitar para explicar pela primeira vez para todo mundo. Porque a Fecoajupi não tem, digamos, uma ligação com o evento que faz o Nacional. Por isso que ela não participa. E ela não arca com as, com os gachos da rainha. Por isso que nenhuma rainha foi. Porque nenhuma rainha queria arcar tudo sozinha. e eu fui e botei a cara tapa e abri a vaquinha. Meu pai foi o 80% da vaquinha. Sempre o pai ajuda, assim, é o fã número um. Então, fomos lá para o Nacional. Chegamos um dia antes e não tínhamos onde ficar. daí foi onde eu corri para a Débora Dias, que foi a rainha que ganhou o primeiro lugar no Nacional. Ela mora lá em Teresina e me acolheu, eu e Berva, que foi a pessoa que foi comigo. Uma pessoa incrível, né? Eu tenho tudo a agradecer a ela e me ajudou e me mostrou a cidade. Até tempo de passeagem a gente teve e fomos para o evento. Só que, como todos sabem, lá em Teresina é muito quente. E pelo fato de eu não estar muito nervosa, eu não estava bebendo água desde que eu saí daqui de Caruaru. Não estava bebendo água muito bem. Então, naturalmente, uma hora isso ia me afetar. Fomos, conhecemos o prefeito da cidade, teve um evento maravilhoso, um almoço, várias fotos, passeio. Enfim, o dia do sábado foi incrível. Foi um dia maravilhoso. Aí, quando a gente foi para o lugar do evento, lá em Demerval Lobão, foi onde eu senti a primeira dor nas minhas costas, que o rins é aqui, assim, né? Eu estava sentindo muita dor e não conseguia ensaiar, porque a gente podia passar lá a nossa coreografia. Não conseguia ensaiar. Aí, nós fomos para o lugar para se arrumar. Todo mundo começou a botar a sua roupa e lá no nacional tem dois desfiles. Um desfile com roupa de gala, que é uma roupa feita de chita, só para você desfilar com a bandeira do seu estado e tirar foto. Não vale pontuação alguma. E a segunda etapa é a apresentação. Fui para a primeira etapa passando muito mal. Dei a entrada no hospital a primeira vez. Com a roupa toda vomitada, mesmo assim eu desfilar. Fui lá com a minha roupa de chita versus vômito e desfilei. Vou ficar com a cara de bosta todo mundo lá aplaudindo e eu querendo enfiar a minha cara no chão, mas estava lá. Aí, até a minha apresentação, como eram várias rainhas, demorava muito para eu entrar de novo. Então, para ir para a segunda fase eu ainda fui para o hospital mais duas vezes do Massoro. Aí, foi a hora da apresentação. Foi a hora que eu já estava me sentindo mais em mim. Só que eu estava muito tonta. Aí eu disse eu quero fazer, eu estou longe de casa, eu vim aqui pela minha quadrilha, então eu vou. Tem muita gente, eu conheci gente que eu nem imaginava que eu ia conhecer, gente que estava me apoiando muito, muito mesmo, de Pernambuco. Tipo, estava lá, vai, tu está representando Pernambuco. E eu disse, gente, Pernambuco é muito grande, eu vou decepcionar muita gente se eu desistir. E o pessoal lá da diretoria falava, Bruna, você não precisa dançar. Hã? Bruna, você não precisa dançar, você pode voltar para o alojamento, você não precisa dançar, você está passando uma agente justifica. E na minha cabeça, não, como assim justifica? Claro que não, tem muita gente em casa me esperando eu me apresentar. Aí eu fui me apresentar, dancei a feira de Caruaru. Sim, é isso mesmo, Beva. Piauí, eu não imaginava, mas o Piauí todo estava me aguardando. Um monte de gente sabia quem era Bruna e eu tipo, meu Deus, Jesus, o que é isso? Bruna, essa menina vem para destruir, essa menina vem para acabar com tudo e sei lá o que, eu disse, minha gente, calma, só tem um metro e meio. Calma. Eu não sou tudo isso. Mas foi muito isso, todo mundo tipo, meu Deus, é ela, é ela, ela veio de longe, é ela. Aí fui, dancei a feira de Caruaru, mas sabe quando você está fazendo as suas ações, mas você não sabe o que é frente, o que é lado, o que é trás. Era eu dançando a feira de Caruaru. E eu lá, a feira, blá blá blá. Aí depois, minha música da Mãe Natureza. Para quem me conhece, sabe que minha música da Mãe Natureza começa de deitada no chão. baixa, só a minha sai aparecendo. E quando eu baixei, foi onde deu a tontura maior. Só que, as pessoas da plateia, de outras torcidas, da Rainha, de Larissa, de Gessiane, começaram a dizer, vai, vai, guerreira, tu consegue. E tipo, aquilo ali parece que foi uma injeção de ânimo, sabe? como esse? Agora vai. Agora tem que ir. Eles gritavam, isso eu nunca vou esquecer, eles gritavam muito, tipo, vai garoto, tu consegue. Aí o rapaz deu uma voltada assim na música e eu fui. Dancei. Só que depois do giro, tchau Bruna, só deu até aí. Aí daí, eu desmaiei, não lembro de nada, só lembro quando eu tava lá no hospital. Mas tá tudo registrado, né? Porque foi tudo filmado na live. Passei vergonha em rede nacional, velho. Todo mundo riu. Tomou uma. Aí, pronto, eu só fazia chorar. Meu Deus do céu, eu tô muito, tô com raiva de mim, tô com raiva de mim, vão me matar, mas quando eu cheguei, tava todo mundo me amando, porque viram que realmente eu fiz o que tinha, o que dava pra fazer, né? Que não dava pra fazer, mas quem é aqui? E foi uma agonia tão grande que eu não queria nem voltar pro, 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 pro alojamento. Porque, além de estar passando mal, é... Sabe quando você é novato numa escola e todo mundo colinha com novato? Era Pernambuco naquele lugar. Então, por mais que a galera tava lá, Oi, Bruna, e tal, tinha as espetadas, sabe? E Bruna já tava por aqui de espetada. Aí eu disse, Beba, vai lá pegar as coisas no hotel. A gente até perdeu um bocado de coisa nessa viagem, porque a gente não sabe onde tava. Perdeu na CC, perdeu o bus, perdeu... A gente não sabe onde colocou. E foi pra casa da Débora. E lá eu me senti de novo. Fiquei lá, adotei praticamente dois cachorros dela como filho. Fiquei lá até o outro dia. E é isso. Mas eu sinto muita vontade de voltar, sabe? Não é algo que eu esteja dizendo, Ah, eu vou derrotar as meninas, eu quero ganhar o Pernambucano de novo, eu quero ganhar... Não, porque o sol brilha pra todo mundo, sabe? Eu quero é que as meninas do interior brilhem e que eu seja só um... Que puxou tudo e que venha tudo as outras atrás, sabe? Mas eu sinto essa vontade que se não for esse ano, mas que seja daqui a cinco anos de voltar lá e fazer o que eu realmente queria ter feito. Não muito pela faixa, sabe? Mas pra dizer, Bruno, você consegue, sabe? É mais por mim, não por um título, uma coroa ou por fama, porque... Minha gente, sabe? Isso aqui não vai pagar minhas contas, não vai pagar meu figurino, seguir dando... Tá entendendo? É mais pelo carinho, sabe? Então, é isso, eu sinto muita vontade, muita vontade mesmo. Essa quarentena pegou a gente de surpresa, mas eu só tinha um nacional na minha cabeça, eu só tinha isso, eu quero ir pro nacional, eu quero ir pro nacional, eu quero ir pro nacional. Então, mesmo que seja daqui há 10 anos, eu quero ir. Eu tenho certeza que a Bruna vai participar ainda de muitos nacionais, vai mostrar realmente o quão Pernambuco é guerreiro, né? Tipo, contratempos acontecem, eu também tive uma experiência no Piauí e em Teresina, é realmente muito quente, pra quem não é acostumado, porque não é só quente, é quente e seco, né? Então... Isso, a umidade do ar é bosta, não tem nem uma coisinha fresca, pra ver se eu não tem. Então, eu vou ser falando e eu rememorei muitas coisas que eu passei lá em Teresina, realmente deve ter sido muito complicado, mas nada que tenha realmente deixado a desejar. Foi uma fatalidade, mas que eu tenho certeza que em outras oportunidades a Bruna vai reinar como ela realmente merece. Mas, Bruna, aproveitando, me conta um pouquinho do teu projeto enquanto bailarina, enquanto estúdio, né? O que é que a Bruna Moraes, eu tive a oportunidade de ver uma apresentação das meninas lá do seu estúdio, né? Fizeram uma belíssima apresentação na divulgação do tema da quadrilha, né? Então, fala um pouquinho do teu estúdio, pra quem não conhece a Bruna enquanto professora. Bom, né? Bruna é bailarina clássica, né? Desde os 3 anos de idade. É atleta de ginástica artística, né? Só que aos 15 anos ela deixou de competir porque eu tive uma lesão no joelho e continuei a minha vida dançando, normal, só que sem muito esforço e tal. E como eu vi que minha vida era isso mesmo, eu resolvi fazer a faculdade de educação física. E comecei a ser professora de educação física em escolas. Só que eu estava, eu me deparei com 17 escolas ao mesmo tempo. isso estava tomando o meu juízo de uma maneira eu estava em tempo de enlouquecer. Aí foi daí que surgiu a ideia no final do ano passado, vindo do meu pai, de montar um espaço pra mim onde eu não ia até os alunos e sim os alunos vinham até mim. E eu me poupar um pouco esse desgaste que estava muito grande. então foi ano passado e dentro de um mês a gente inaugurou o espaço. Certo? Lá eu dou aula de ginástica artística que é a minha área pra o baby até a fase adulta. Sênior não existe pra ginástica artística mas lá tem balé adulto, contemporâneo e jazz. Bom, eu acho que o que a gente viu lá foi jazz. Foi isso? Lá foi jazz. Isso. Lá foi o jazz. Aquela turma não é não é minha não é minha. É o professor Júnior que é professor daquela turma que é a turma de jazz. Eu dou aula dos 12 anos pra baixo e ele pras turmas adultas. E agora me diz uma coisa a Bruna pela Bruna Como? Como é que a Bruna se define? Ai, eu me defino persistente. Não tem nada que eu coloque na cabeça que eu não que eu não vá fazer. Mesmo que pra isso eu precise sabe perder um bocado de coisa mas se eu quero eu não eu não é o que eu quero eu não vou medir esforços entendeu? Eu boto a mão na massa e agora mesmo na construção do meu estúdio era o que eu queria então eu aprendi a pintar parede a fazer cimento então são atividades masculinas mas eu queria que terminasse rápido e precisava de uma de uma pessoa a mais e essa pessoa era eu então eu acho que se a gente quer a gente a gente dá o jeito e não ter esse negócio de vergonha a gente vai vai e faz com certeza Bruno me diz uma coisa você e o seu par o Elton são um casal dentro e fora do Arraial e assim isso muda alguma coisa tipo isso facilita a interação entre o casal no Arraial tipo me diz um pouco como é a relação entre rei e rainha tipo é é é diferente né você sabe que quando é um casal apenas ali naquele momento encenando o espetáculo e quando é um casal na vida real né se isso ajuda se isso atrapalha se gera ciúme como é a relação entre rei e rainha bom antes de assumir como rainha quando era apenas uma suposição né de ser rainha ele me chamou pra conversar por quê? a gente pensa logo no lado bom só que também tem um lado ruim e se a gente brigar no nosso relacionamento e a gente vai levar pra dentro de Arraial como é que eu vou olhar pra cara dele ensinar que eu tô amando ele só que eu quero dar nele eu quero esfolar ele né então a gente teve uma conversa muito séria antes de tudo isso acontecer e me surpreendeu muito a quadrilha ajudou o nosso relacionamento que era pra ser ao contrário relacionamento ajudar o nosso desempenho na quadrilha foi incrível a gente a gente transbordava amor e não era só amor pela dança era amor pelo outro dançando e eu achei uma experiência magnífica foi incrível e se eu disser a você que não teve dias que a gente tava meio chato com o outro eu vou tá mentindo né sempre tinha aquele dia aquele dia que o santo acordava de cabeça pra baixo mas a gente sempre sempre deu um jeitinho de sempre quando a gente tava brigado e ia dançar a gente terminava feito as pazes sem precisar conversar apenas dançando então daí você já você já tira tudo né então a gente sempre terminava já rindo um do outro então foi uma experiência incrível a gente às vezes até fala assim de dançar separado de novo mas já me dá uma dor no peito sabe tipo oh que pena era tão bom mas mas é isso se tiver de dançar separado de novo a gente vai entender porque além de adultos a gente é profissional né mas dizer que não foi bom eu vou tá mentindo é incrível dançar com ele incrível mesmo ok Bruna assim tipo eu queria agradecer a Bruna eu tive a oportunidade de conversar um pouco no lançamento do tema da quadrilha e assim mas foi um dia muito atípico né um dia agitado então a gente não pôde conversar muito então esse foi o momento de conhecer um pouco a Bruna mostrar quem é a Bruna pra quem ainda não conhece mas é isso tipo fica aqui os nossos agradecimentos né por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo é pra nos atender né falar um pouquinho da sua vida dos seus projetos das suas experiências aí vivida em 2019 que foi um grande ano né eu acho que pra muita gente foi um grande ano e nós ficamos orgulhosos né por ter rainhas de Pernambuco num cenário tão visível né numa posição tão tão bem colocada a nível nacional e assim a gente só sente orgulho enquanto pernambucano enquanto quadrilheiro enquanto participante de um projeto que trata sobre a cultura junina e principalmente pessoas do interior né quadril rainhas do interior que tem se destacado né dentre tantas outras rainhas mas dado seu nome a Bruna Moraes é uma delas e então a gente agradece muito Bruna pelo contato né pelo por ser sempre disponível pra gente né então é isso e pra pra encerrar eu só queria que você pra concluir essa nossa live de três partes de três grandes rainhas você deixasse uma mensagem da Bruna Moraes pra todos os quadrilheiros que estão em casa nesse momento ainda com essas incertezas né eu sempre falo essa palavra incerteza é isso que a gente tem vivido no momento esse afastamento social é enquanto a gente vê aí que já estamos em abril junho tá chegando e fica aquela agonia as quadrilhas os ensaios parados né então Bruna por favor nos acalente um pouquinho e deixe o seu recado bom gente a incerteza que o São João será em junho a gente tem só que a gente tem que ter a certeza que e fé em Deus que isso vai passar e que independente seja em dezembro falando roo 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 a gente vai dançar enfim o São João é a gente que vai fazer a gente não vai precisar de então eu sei que mexe com financeiro eu sei que mexe com cidades mas assim a gente que gosta eu não vou deixar passar em branco meu São João eu não vou deixar de juntar as pessoas da minha quadrilha sabe fora de época eu não vou deixar de insistir nesse grupo vai ser uma manifestação individual mas dizer gente vamos se juntar a gente tá aqui por um propósito a gente sabe que dar close competir é muito bom mas a gente tá aqui porque a gente isso passe porque se passar logo o São João vai vir a gente vai arrasar e queria agradecer a todo mundo da minha quadrilha que tá aqui né todos que estão aqui que passaram por essa live em especial da minha quadrilha que estão aqui falando eu tô lendo muito rápido mas muito obrigada um beijo por confiar em mim tá eu amo cada um de vocês interior Junino muito obrigado pela oportunidade eu queria só aproveitar essa oportunidade aproveitar que você ainda está conosco e fazer alguns agradecimentos né eu acho importante ninguém ninguém faz nada sozinho né a gente o ciclo Junino ele deve cada vez mais ser fortalecido pela união dos quadrilheiros né e o nosso intuito enquanto projeto interior Junino é isso né dar visibilidade às quadrilhas do interior né sem esquecer é claro das da capital mas quadrilheiro é isso né se ajudar se respeitar estar junto então eu queria aproveitar e falar das quadrilhas que estiveram conosco aí nessa live e acompanharam na outra que eu não conseguia agradecer que foram a Fogueirarte hoje né de Afogados da Engazeira a Serrana Matuta de Timbaúba a Flor do Caruá de Caruaru Imaginário Popular de Jucati Dona Dita de Saluá e a Luminá de Garanhuns né tipo são pessoas que sempre vêm acompanhando o trabalho do projeto do Junino e alguns parceiros em relação à divulgação das lives que a gente tem feito então assim Coisas Juninas Brasil Portal Espia Quadrilhas do Interior PE Meu Mundo Junino Ensaio Junino A Fé com a Jupe né Ali com a Ju Recife e Quadrilheiros do Vale então assim fica o nosso agradecimento né o movimento ele se fortalece quando todo mundo tá junto né e aproveitando e encerrando com a Bruna Nossa Majestade eu queria dizer que a próxima live será sábado é com ele o presidente da Lumiar Lumiar de Recife o Fábio Andrade ele às 20 horas vai estar conosco batendo um papo então assim Bruna por favor convide seus súditos pra nos prestigiar nessa live o Fábio ele tem um gabarito muito grande está à frente a Lumiar que é uma quadrilha excepcional acho que nem precisa a gente né dizer os predicados dela ela por si só já se fala mas assim nós temos a honra de tê-los conosco no próximo sábado e chamo todo mundo da Flodo Caruá todo mundo que esteve conosco hoje pra assistir sábado às 20 horas é isso aí gente então como vocês ouviram eu falo por mim tá esse rapazinho aí Fábio que vai participar ele é um profissional incrível tá super completo vocês podem ver né olha a quadrilha que ele está dirigindo vocês veem daí e eu acho que a live vai ser super importante pra gente conhecer um pouquinho esse processo né que vai ser muito importante pra gente quadrilha do interior né então eu vou estar na live ligadíssima e vocês são bem gostos tchau tchau é gente infelizmente a gente teve um problema técnico e a Bruna caiu aqui a conexão mas assim agradeço novamente a Bruna pela participação a todos aqueles que tiveram conosco presente hoje que fizeram suas perguntas que interagiram conosco e só reforçando próxima live será sábado às 20 horas com Fábio Andrade ele que é presidente da Lumiar está à frente dessa grande quadrilha há bastante tempo e ele vai poder conversar um pouquinho com a gente e dizer sobre o projeto 2020 sobre toda a trajetória dele dentro da Junina Lumiar e é isso abraço para vocês e até lá e obrigado por nos acompanhar interior Junina tchau tchau